A reunião técnica de trabalho contou com a presença de representantes da FUNAI, da Secretaria de Desenvolvimento Rural e do Ministério da Justiça em Porto Alegre. Depois de duas horas de debate, o assessor especial do Ministério da Justiça disse que o governo federal vai garantir o direito tanto de agricultores quanto de guaranis e caingangues na demarcação de terras indígenas. A gente busca a mediação entre indígenas e produtores para que a gente garanta os direitos indígenas na sua integralidade e as mesas de diálogo não são mesas para negociar direito, mas mesas para dialogar e buscar o consenso entre as partes e por outro lado eu também consigo fazer com que os direitos daqueles proprietários que têm títulos também possam ser respeitados. O Ministério da Justiça agendou para o próximo dia 22 um encontro com agricultores e índios em Brasília. Na reunião, as partes envolvidas farão a escolha pelo assentamento ou a compensação das áreas em conflito. Para isso, deve ser criado um cronograma de trabalho. Foi importante a vinda dos representantes do Ministério, já que a demarcação de áreas indígenas é uma atribuição exclusiva da União. O Estado se coloca como um mediador no sentido de contribuir na busca de solução para cada uma das áreas reivindicadas ou as áreas que estão em conflito.